Pessoal, olha, eu já tirei toda a banha, eu não costumo comer com banha, entendeu? Aí eu boto o caldinho da galinha que eu temperei, depois eu boto um pouquinho de água, eu deixo ali, vou tampar até eu ir ali, ralar o açafrão. Então, agora sim, eu já coloco água. Olha aí, pessoal, já tá fervendo aqui, galinha já tá fervendo, a empim tá aqui já, e eu, tô com isso, vocês conhecem, é aqui, ó, esse aqui, eu tenho o pequeno, mas perdi, não sei aonde tá, é muita bagunça. Aí, açafrão. Eu boto por último, pra não perder muito as propriedades. Desculpa, não deu tempo de eu tomar banho, porque eu tava lá lavando uns panos lá, pra mostrando também pra vocês. Aproveito tudo, ó. Isso aqui não aproveito não, pessoal. Isso aqui eu jogo fora. Eu faço isso, tiro daqui, tiro daqui, tiro daqui. Olha lá, eu boto lá dentro, tiro todinho, ó. Esse aqui é verde mesmo. Ah, como é que ficou amarelinho, ó. Ah, que cor linda. Agora vai o melhor. Cozinha. Eu não refogo a empim, não, tá, meus amores aí. Eu não refogo a empim, porque a gente, quando refoga, Jum, primeiro, pra depois botar água, o sabor não é o mesmo. Ok, pessoal? Porque ela sela. Faz aí. Se vocês têm. Pode fazer até em casa mesmo. Botar depois que a galinha já tiver, já tiver pronta. Aí, agora, é esperar. Cozinhar. Ainda vou, ainda, provar um pouquinho. Provar um pouquinho. A empim, aquela empinzinha, deu quatro quilos e meio. Agora, a segunda etapa. Eu vou pro arroz. Olha aí, pessoal. Fugão de duas bocas. Aqui uma boca. Aqui outra boca. Cadê? Essa aí é melhor. Aí, olha aí. Acabei de fazer a comida. Opa! Olha aí. Aí, empim com galinha. Tá prontinho. Esse aqui tá acabando. Pra quem não come galinha ensopada, vem aqui. E esse aqui? É, complemento aí, sabe? Da galinha. Ok, pessoal? O que é que vocês acham, pessoal? Agora, a gente vai saborear. Pena que eu não posso levar vocês comigo. Ninguém aparece, a não ser a comida. Ok, pessoal? Vou terminar aquilo ali, ó. Já tá legalzinho de comer, molinho. Pessoal, bom apetite. Agora, eu quero pedir vocês aí, se vocês acharem que... Eu não terminei o fogão e improvisei isso aí pra poder ter uma galinha com a empim. Vocês viram aí, eu arrancando a empim. Deu 4,5 kg, uma raiz. E eu quero falar pra vocês o seguinte. Se achar que eu mereço, que eu vale aí... Se vocês gostarem do vídeo... Por enquanto, o fogão tem duas botas. Aqui, pessoal, é pra colocar o... Pra colocar aonde que vai sair. Olha como é que eu estou, pessoal. Pra poder a fumaça não me... Não acabar comigo. Estão vendo, pessoal? Olha a proteção que eu tive que botar pra enfrentar o fogão. Tá vendo, pessoal? Eu não tô vendo nada. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, eu tive que fazer também essa limpeza aí, ó. Olha que limpeza, pessoal. Que lindeza. Ranquei o pé de chuchu, botei pra lá. Ranquei não. Ele tá ali, ó. Mas eu vou cortar, pessoal. Porque não pode ficar essa maçaroca aí. Ok? Então, se vocês gostaram, dá um like. Se inscrevam, pessoal, aí. Dá um ok aí pra mim. Faz um comentário sobre isso aí. Ainda não tá pronto, pessoal. Mas vai ficar show. Vai? O que vocês acham? Hum, que delícia.